Eu escolhi confiar em quem entende, tipo assim, eu não tô afim de aprender sobre o mercado financeiro e tal e tal, então eu prefiro estar ao lado de profissionais, assim, sabe? Então, tipo assim, ajudando no jabá aí, é importante, se o cara quer investir, ao invés de ele ficar lá no Instagram seguindo o trader que aluga carro pra falar que é dele, que ele ganhou no day trade, cara, vai numa corretora, vai numa parada de investimento que começa a sério. Ainda mais agora que o Bitcoin tá derretendo aí, é uma boa oportunidade pra você. Então, que fita foi essa aí, mano, do Bitcoin? Cara, o Bitcoin, ele... o Joe Biden falou que vai taxar os ricos, né? Aí o pessoal que tem Corolla, Jeep Renegade, tá meio com medo, né? Pessoal que, porra, tem duas ações da Magalu, pessoal também... É o carro do tio, né, mano? A galera, quando fala em taxar mais rico, a galera fica desesperada achando que vai taxar o pai dele que tá aposentado do Banco do Brasil. Só que ele vai taxar o super rico. Aí, essa... um dos motivos, né, foi que daí, na hora que ele anunciou essa taxação, acho que foi ontem, a parada despencou. E, tipo, o Bitcoin, acho que semana passada tava... chegou a bater 360 mil reais, um Bitcoin. Meu Deus, mano. Agora tá valendo, a última vez que eu olhei, tá, tipo, 240, 230 mil. Você tem MIT? Eu comprei, eu fiz uma carteira de Bitcoin gigantesca, coloquei 500 reais. Pessoal lá no Instagram vive me perguntando, quanto que você colocou? Eu falei, não vou contar. Não vou contar. Aí, um dia eu postei o print, assim, do valor do Bitcoin, né? Tipo, um Bitcoin tava valendo 350 mil. Cara, caralho, Luiz, você tem 350 mil reais de Bitcoin. Estourou. Falei, não, mano, esse é um Bitcoin, eu tenho, tipo, 500 reais investido. Eu investi mais pra conhecer o mercado, assim, sabe? Tipo, pra entender de criptomoeda, o que que é blockchain, tipo, pra me forçar a entender esse mercado. Que, querendo ou não, se o Bitcoin vai dar certo ou não vai dar certo, é especulação. Posso sentar aqui e falar assim, ó, daqui a um ano o Bitcoin vai estar valendo 500 mil reais. Fez o corte, daqui a um ano estiver valendo 500 mil reais, eles vão falar, pô, o cara acertou. Por quê? Agora, se eu falar assim, daqui a um ano o Bitcoin vai estar valendo 1 real. Eu posso acertar também porque ninguém sabe, tá ligado? E aí, eu queria me forçar a conhecer esse mercado. Falei, só que eu não vou botar uma, né, tirar do leite da minha filha. Então, eu peguei 500 reais e coloquei lá pra testar. E assim, primeira semana valorizou 10%. Segunda semana, 20%. Aí, terceira semana desvalorizou 50%. E assim, é um inferno, é um sobe e desce. Só que, tipo, é 500 reais. E Bitcoin, mano, sabe? Não é investimento, tá ligado? Não é investimento. Você não acha que vale a pena? Cara, assim, quem investiu lá no começo tá dando pulo na parede até agora, né? Tipo... Aí, eu já teria tirado...